Estamos de volta e não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp. Manda sua mensagem de voz, manda aquela foto, aquele flagrante que só você pegou pelo 981 16 35 29. Enquanto você manda o seu flagrante, a gente vai te dando dica. Quer ter mais diversão em casa por um preço que cabe no seu bolso? Então conheça o mais novo jeito de ter Sky. É o Sky pré-pago. Ele funciona assim, presta atenção, por apenas 10 parcelas, R$ 39,90, mais o pagamento da taxa de habilitação da programação, você compra o equipamento que já vem com recarga de 24 meses de Sky, sem ter o compromisso de uma assinatura. Olha só que bom! São 48 canais com filmes, desenhos, notícias, séries, adoro séries, música e cultura que vão agradar toda a família. Com o Sky pré-pago, o equipamento é seu e você poderá fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e quando puder. Isso é importante, viu? É parecido com as recargas de um celular. Gente, o Sky pré-pago tem a qualidade, Sky, com a economia que você sempre quis. Ainda está aí? Está esperando o quê, hein? Ligue agora para 3004-2990 ou acesse skyprepago.com.br. Sky pré-pago, um novo jeito de ter Sky. Marau, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. Nós continuamos com o Destaque de Polícia, trazendo informações para você sobre uma mulher que foi baleada hoje pela manhã, enquanto fazia uma caminhada. Imagine só que situação complicada. Quem traz essas informações para a gente, direto do Coroado, Zona Leste da Catal, é o repórter Juscelio Paiva, na tela do Agora. Olá, Marau. Ana Cristina Viana saiu por volta das 5h30 para caminhar como fazia todos os dias aqui pela Avenida Beira Rio. De acordo com familiares, ela já foi encontrada baleada pelos policiais da 11ª SICOM, ainda chegou a ser socorrida, levada ao Hospital João Lúcio, onde veio a óbito. Ele falou que ele estava patrulhando e, de pronto, ele deparou com uma senhora caída na via pública. Aí ele pegou a senhora, colocou numa viatura e socorreu ela, viu que ela estava ainda com os sinais vitais e socorreu ela. A família descarta a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, visto que a funcionária pública saiu de casa sem nenhum pertence. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o crime, mas ainda não tem informações sobre os criminosos. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigado, Juscelio, pelas suas informações, informações lamentáveis. Uma pessoa caminhando em via pública, como fazia rotineiramente, de repente se vê aí Marcia Lasmar, surpreendida por uma bala, morre no local. E imagine como fica a vizinhança, como ficam os moradores ali do coroado da Avenida Beira Rio, que é a principal avenida que corta o bairro, depois de uma notícia como essa. A sensação é de insegurança e a gente precisa trazer uma resposta. Quando eu falo a gente, é óbvio, eu estou me referindo às forças de segurança aqui da capital. Amaral, a gente estava hoje cedo, eu, você e o Ivan Nascimento conversando, sobre justamente essas preocupações que todos nós hoje temos. Locais onde a gente menos esperava estão sendo assaltados. Momentos como estes aqui, que são momentos de descontração, em que a pessoa vai fazer uma atividade física para melhorar a saúde e acaba sendo surpreendida com ações como essa. Claro que a polícia vai investigar, vai tentar chegar à autoria desse crime, mas isso nos choca, com toda certeza absoluta, nos entristece e nos choca. Porque como era comum a gente antigamente acordar cedo, até mesmo de madrugada às vezes, para ir caminhar, fazer atividade física, antes de se arrumar para ir para o trabalho, e infelizmente a gente traz uma notícia como essa, a funcionária estava fazendo a sua atividade física, caminhando, tentando trazer mais saúde aí para o seu cotidiano, para a sua vida, e acaba perdendo a vida nesse momento. Então eu acho que realmente a gente precisa de uma explicação, precisa saber os motivos que levaram essas pessoas a fazerem isso com ela. E se essas pessoas agiram isoladamente contra essa funcionária pública, ou se é um grupo que está fazendo terror. Então tudo isso a gente precisa dessa informação e precisa saber essas causas e esse motivo para ter um pouco mais de tranquilidade. Porque isso aqui tira o sossego, tira a paz, tira a nossa sensação de segurança realmente, Amaral. Vamos em frente com a ronda policial do Agora. Coloca para mim aí na tela do programa da comunidade, diretor, as imagens do Francinildo Gama Barreto, de 29 anos. O Francinildo que aparece aqui na tela tem uma história que você nem imagina. Primeiro ele se diz usuário de drogas. E foi assim que tudo começou. Uma história de tragédia que terminou com a morte de uma mulher, a Maria Laudeci Pereira, de 46 anos. O crime foi no dia 17 deste mês, Márcia Lasmar, por volta das 7 horas, na verdade foi no dia 16 deste mês, por volta das 7 da manhã, ali na Torquato, Tapajós, no Novo Israel. O Francinildo diz o seguinte, que estava usando drogas, se diz usuário de drogas, estava bebendo, consumindo bebida alcoólica, utilizando ali drogas, todo tipo de drogas, junto com a vítima Maria Laudeci, quando decidiu matá-la, porque ela pediu socorro. Eles entraram em um terreno ali, de uma empresa de bebidas, e aí ele não contou conversa, matou a vítima, e por fim, para entender bem, como a droga não foi o bode expiatório da situação, ele ainda tirou as roupas, jogou dentro do igarapé e tomou banho, para se livrar de todas as manchas de sangue, e esconder dessa maneira, ali, tudo aquilo que poderia, logo depois, contribuir contra ele, em um inquérito policial. A verdade é que as investigações caminharam, existe ainda a suposição, de uma outra vítima conhecida como Douglas, que pode ter sido ferido por ele a facadas, e a gente mostra muito claramente a combinação entre drogas e álcool, que pode levar a uma tragédia, Márcia. Amaral, é interessante você falar isso aí, que nesse momento em que ele tem esse controle da situação, em que ele pensa, vou tirar a roupa, vou me jogar no rio para apagar o vestígio de sangue, para tirar qualquer tipo de resquício desse homicídio que eu acabei de cometer, a gente para para pensar um pouco, no primeiro momento a gente diz, não, mas ele estava sob efeito de droga, mas eu aqui, conversando com você, aqui pensando, participando aqui do teu comentário, a gente pensa assim, eu acho que não, eu acho que a droga, ela aflora o teu instinto, tem gente que usa droga, e não consegue fazer nada, fica ali jogado num canto, não tem nenhuma reação agressiva, nem nada, e tem gente que usa droga, e simplesmente libera um monstro que tem dentro de si, porque eu acho que essa foi a situação, esse homem aqui não conseguiu conter o monstro que tinha dentro dele, e acabou matando uma pessoa e ferindo uma outra, que a polícia ainda está investigando a relação com o caso, agora você imagina o que é, de qualquer forma, a droga, o desdobramento da droga, a gente não cansa de falar, enquanto droga existir, enquanto pessoas como estas aqui, forem presas, e vítimas estiverem enterradas, por causa de crimes que foram cometidos, devido ao uso da droga, ou devido ao tráfico de drogas, a gente vai falar, a gente precisa falar, precisa falar para servir de alerta, alerta para as famílias amazonistas, para as famílias do mundo inteiro, mas nesse momento aqui, direcionando para as famílias amazonistas, o que é a droga, o que são os entorpecentes, e o que essas coisas podem fazer na família das pessoas, desintegra a família, pessoas morrem, pessoas matam, pessoas são presas, pessoas roubam, é isso que acontece, então a droga, infelizmente, é o desdobramento de muitos outros crimes, e infelizmente, ela faz com que você vire um monstro, essa é a realidade, e foi isso que aconteceu aqui com o Francinildo Amaral. Quero registrar aqui, portanto, o trabalho dos policiais civis, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que conseguiram prender o Francinildo, lá no quilômetro 21 da rodovia BR-174, no ramal do Pau Rosa, ele estava escondido, foragido, no sítio do pai dele, muito bem escondido, no meio do mato, em uma área de difícil acesso, mas os agentes foram lá e o prenderam, trazendo, portanto, aí essa sensação de justiça, cometeu um crime, e vai agora responder pelo crime, que cometeu o crime de homicídio, contra uma mulher de 46 anos, é importante a gente destacar ainda, trata-se de um crime hediondo, a legislação brasileira hoje, traz esse tipo de crime, trata como um crime hediondo, hediondo, exatamente, diretor, está lembrando aqui, é um feminicídio, vamos em frente com o agora, são 11 horas e 42 minutos, trazer um alerta para os consumidores, de água, da capital, Márcio Alasmar, por conta de uma manutenção, é isso, o pessoal vai ficar sem água? Isso, Márcio Alasmar, cerca de 70 bairros, vão ficar sem abastecimento de água, amanhã, por causa de uma manutenção, no complexo, no complexo da Ponta do Ismael, na Zona Oeste, as áreas abastecidas pelo Proama, e estação de tratamento do Malazio, continuarão com o fornecimento de água, parece que são 24 horas, viu, Márcio, para ficar sem abastecimento? É nesse momento, que a gente, principalmente, fala para as famílias, que são abastecidas, pela Manaus Ambiental, aqui na capital amazonense, da importância de fazer aquela reserva, eu não preciso aqui dizer, da necessidade de se poupar água, ainda que a gente a tenha, e em grande quantidade, é necessário economizar, não apenas por uma questão econômica, de fato, aquele resultado que se sente no bolso, mas por uma questão, de responsabilidade ambiental, mas nesse momento, em que há a necessidade, de uma manutenção, no principal ponto de captação, que é a Ponta do Ismael, os consumidores precisam fazer, aquela reserva de água, os que não tem caixa d'água em casa, que eu lamento muito, porque todo consumidor, precisa ter uma caixa d'água, ainda que pequena, ali de 500 litros, precisa ter uma caixa d'água, para em casos de necessidade, ter uma reserva, e não ficar sem o líquido, portanto, o momento é, de guardar água, enquanto é realizada, essa manutenção, o que eu chamo a atenção, no que diz respeito, a manutenção preventiva, é da importância, que isso tem, a gente sempre fala aqui, da necessidade de prevenção, e no momento em que se decide, parar a Ponta do Ismael, para fazer uma manutenção preventiva, significa que se tem, a capacidade, e é isso que está fazendo, a concessionária hoje, isso chama-se responsabilidade social, está cumprindo, com as suas metas, de responsabilidade social, atendendo as suas metas, de manutenção, e principalmente, avisando a população, com antecedência, é muito melhor, fazer uma manutenção preventiva, dizer para a população, que vai ter uma manutenção, e que é necessário, poupar água, nesse período, do que todo mundo, ficar sem água, sem aviso prévio, e de maneira, abrupta, ter uma falha, no centro de captação, da Ponta do Ismael, portanto, está fazendo direitinho, a Manaus ambiental, quando toma essa atitude, de agir preventivamente, e principalmente, de avisar a população, para que todos, possam guardar água, nesse período, necessário de manutenção, vamos em frente, com o Agora, o programa da Comunidade League, participe, sua denúncia, também pode ser feita, pelo nosso número, do WhatsApp, 981 16 35 29, são 11 horas e 45 minutos, está chegando, Márcia Lasmar, com mais uma dica, especial para você, fique ligado. Dá para mim, aqui a palavra, Maraca, eu vou falar com você, que está aí do outro lado, você sabe, que há um bom tempo, eu falo, que o Concitran, é a sua melhor opção, para combater a osteoporose, mas, às vezes, só falar não é suficiente, né? Você quer ver, quem foi que já se beneficiou, com o Concitran? Olha aí. Eu senti muitas dores, na coluna, devido a osteoporose, né? Aí, meu médico, recomendou reposição de cálcio, eu resolvi tomar a Concitran, tomei, foi muito bom, hoje eu não sinto mais dores, eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição, assim, incrível, mas eu continuo tomando Concitran, porque é maravilhoso. Viu? Concitran repõe, as necessidades diárias de cálcio e vitamina D, com apenas um comprimido ao dia, você que sofre com aquelas dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Concitran. Ei, mas presta atenção, não tome qualquer cálcio, ao chegar à farmácia, exija Concitran. Concitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, viu? Mas quer fazer aquele precinho bem legal, quer comprar por um precinho bem baixo? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Preços promocionais, na Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lás, mas é calor, beleza, hein? Diretor Ivan Nascimento, penso num calor gostoso esse de Manaus, que nem os ar-condicionados do estúdio estão dando conta. Ontem foi o dia mais quente do ano, meu companheiro. 38 graus, sensação térmica, 36,6 segundos, e mete, não é brincadeira, não, isso na sombra. Faça ideia, a sensação térmica, para quem está ali, aqueles vendedores, hein? Pessoal que vende ali nos sinais, vende de tudo, de fruta, aparelhos eletrônicos, ali, carregador de celular, não é brincadeira, não. Pense numa profissão complicada, é o pessoal que está aí nas ruas, da capital amazonense, nesse calor, que quem está no ar-condicionado, está sentindo, imagina quem está lá, do lado de fora, enfrentando essa lua maravilhosa do norte, não é brincadeira, a nossa Manaus é quente, e é quente para valer. Faça ideia, o Fred Rocha, que está lá na Manaus Moderna, e na nossa grande feira, não tem ar-condicionado, não. Vamos voltar a falar com ele, 11h47, Fred, é com você, meu amigo? Pois é, Amaral Augusto, realmente, o calor está intenso, aqui na capital amazonense, mas, nós que moramos aqui, já estamos acostumados, não é mesmo? Nós voltamos a falar aqui, direto da Manaus Moderna, e a gente mostrava agora há pouco, a diversidade de produtos, alimentos que tem por aqui, hoje o dia do feirante, viemos mostrar tudo que tem por aqui, então, consumidor que escolhe a Manaus Moderna, sempre encontra, olha só, Amaral, a famosa farinha, farinha do Arini, a farinha branca, o senhor André Nascimento, é que é o proprietário aqui do Xbox, já trabalha há muitos anos por aqui, e aí é o seguinte, o feirante tem uma vida dura também, viu, Amaral, se acorda cedo, para estar aqui, pegando pesado, o senhor André Nascimento, muito bom dia para você, o senhor acorda que horas, para chegar aqui na sua feira, montar tudinho aqui no seu box? Eu acordo 5 horas da manhã, mas às 6 horas, já estou aqui trabalhando, vou até às 18 horas. Olha só, o senhor já tem esse box há quanto tempo? Desde o tempo da inauguração da feira, há 22 anos. 22 anos, vendendo a farinha, vendendo pimenta. Pimenta, isso, todo dia aqui a gente está, de segunda a sábado, e os domingos até às 13 horas. Olha só, que legal, né? Vamos aqui mostrar, porque tem a farinha, daqui a pouco eu vou mostrar o peixe, mas antes tem o camarão, camarão para todos os tipos, olha só, olha só, camarão aqui também, para você que está em busca aí, para de repente, encontrar aquele camarão gostoso, botar no tacacá, vai ser o nome fechando. Que delícia! Cristiano, você já tem essa banca aqui, esse box, na verdade, há quanto tempo? Há bastante tempo, já há mais de 15 anos, meus pais já têm, trabalhei muito com eles aqui, hoje tive o privilégio de voltar a trabalhar com os meus pais, é uma enorme satisfação estar aqui, sabendo que os feirantes hoje estão sendo lembrados. Qual o preço, qual o preço do camarão? Temos camarão de vários preços, esse aqui é o camarão tutoia, conhecido como camarão defumado, tem camarão de 60 reais, se você quiser ver as placas, tudo aqui em cima, camarão de 46, bacalhau de 35, e outros tipos de camarão do mar. O camarão vem da onde? O camarão vem do Maranhão, o camarão vem do Belém do Pará, tem camarão fresco também do outro lado, que também vem do Maranhão, então são diversos camarões. E muito obrigado pelas suas informações. Exatamente, então quem vem por aqui pode encontrar o camarão também, para você botar ali no tacacá, colocar no vatapá, né? Vou pedir para o repórter cinematográfico Anderson Luiz me acompanhar aqui, porque é o seguinte, olha, lógico que em feira que tem camarão, que tem farinha, não pode faltar o peixe, né? O famoso tambaqui está aqui, Alessandra, você já trabalha no boxe vendendo tambaqui, já tem quantos anos? Eu trabalho desde pequena, já é a tradição da minha família, entendeu? Quando eu vim trabalhar, quando eu tinha 10 anos, quando eu trabalhava aqui na beira, com a minha mãe e meu padrasto, entendeu? Aí agora eu tenho 33 anos, e eu estou trabalhando aqui na feira, já há muito tempo. Por que vem esse peixe que você vende aí? A gente vende de Boa Vista, vende Porto Velho, entendeu? Peixe de viveiro ou de rio? Tacos de barraça, é igual ao de rio, entendeu? E olha só, Amaral Augusto, você sabe o que é isso aqui? Olha, fui pedir para o repórter matográfico quando o seu Luiz mostrar, isso aqui é o Jaraqui, que você vai pedir daqui a pouco, não vai ser agora, segura um pouco aí, daqui a pouco eu vou tratá-lo, ticar um pouquinho. Agora é o seguinte, você sabe que os feirantes, aqui a gente observa que são vários feirantes aqui, vendendo peixe, tambaqui, um ao lado do outro, como será que eles conseguem ganhar a freguesia? Vamos ali para o pessoal, opa, o pessoal ali que tem a frase na ponta da língua, como é que é a frase? Você conhece, Amaral Augusto, você que já passou pelas feiras e mercados aqui da capital, que vai passando ali, você conhece alguma frase? Conheço. Qual é a frase? Bunha é bonita, não paga, mas também não leva. Essa é tradicional. Tradicional. Barato, só é o marido da barata. Você que anda pelas feiras, conhece muito bem isso, né? Então, Amaral Augusto, olha só, agora eu vou conversar aqui com o Deut Franco, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Feirantes, porque a gente está mostrando aí toda essa diversidade de produtos que tem por aqui, mas não podemos esquecer que estamos em ano de crise, todo mundo está aí com o bolso apertado. Eu quero saber o seguinte, Deut, os feirantes têm sentido também aí esse momento de crise? Olha, a Feira Manaus Moderna é muito pouco, né? É a maior feira de Manaus, onde tem a maior demanda, onde atende todos os municípios do Estado, do município de Manaus. E a crise aqui afeta muito pouco, até porque alimento todo mundo tem que comer, né? E a Manaus Moderna é isso, é essa demanda toda aqui, por acordar cedo, por abrir muito cedo. Então, por isso, a Manaus Moderna sente muito pouco esse abalo de crise. Os preços aqui não foram afetados? Não tiveram que diminuir os preços e tal para atender ao consumidor nesse tempo de crise, não? Não, não, não. Aqui muito pouco. Os preços mantêm. Quando tem de ser barato, vai ser barato. Quando tem de vender caro, vender caro. Mas não teve que baixar o preço pela crise, não. Isso aqui, nós aqui na Manaus Moderna não tivemos esse problema de preço, não. O abastecimento de mercadoria, está tudo dentro dos conformes? Está ok. Aqui tem a maior demanda, que nem eu falei, a maior feira, a maior demanda por atender o distrito, por atender Manaus, né? Então, o abastecimento aqui sempre a gente fez da melhor forma, abasteceu as bancas cedo, abastece, a hora que chegar abastece, porque é uma feira que não pode ficar sem mercadoria, demanda muito grande. Ok. Amaral Gus, você pode falar aí que eu estou lhe ouvindo. Pode falar. Pois é, Fred. Eu estava vendo aí com a resposta do vice-presidente dos feirantes aí da Manaus Moderna, que o melhor remédio para a crise é o trabalho. Mas, enquanto isso, o Anderson Luiz estava mostrando aquele feirante que estava ali do outro lado, viu, Fred? Aquele feirante do outro lado lá, que estava perto do Jaraqui, ele estava falando ao celular. Isso já era alguém que estava vendo ele aqui no programa e estava ligando para ele. Pergunta lá quem era. Pergunta lá quem era e pergunta o seguinte, se quem está vendo ele, nesse momento, correr para ir para Manaus Moderna vai ter um desconto especial. Vamos logo fazer um merchandising bacana para os feirantes da Manaus Moderna aproveitar esse link ao vivo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O feirante estava falando ao celular. Quem estava falando ao celular? Amor Augusto, estou situando aqui. Você estava falando assim. Diz uma coisa, a pessoa que falou que você é o celular, ele viu no programa? Como é que foi? Está assistindo. Está assistindo na televisão. E quem chegar aqui agora, na sua banca, no seu boxe, tem desconto ou não tem? Tem que ter aquele desconto, a pessoa está assistindo. Como é que é? Perceza. O desconto é bom. Faça uma promoção rápida e aí para o pessoal saia de casa, que vale a pena sair agora de casa e vir comprar aqui. 30% de desconto. Olha só, mas isso é muito sério, rapaz. Volta para o seu tambaqui. 40 reais, 30 reais. Isso é muito sério. 30% de desconto. Pergunta qual é o nome do feirante aí, Fred. Pergunta qual é o nome do nosso querido feirante aí. Pergunta como é o nome dele aí. Que a gente vai já fazer aqui o merchandising. Pergunta o nome dele aí. Repita aí o seu nome só para quem está em casa saber. Chegar aqui e procurar por você. Seu nome. É o Bastos da Manaus Moderna. Bastos. Bastos da Manaus Moderna. É só chegar aqui, Amaral Augusto, e procurar pelo Bastos da Manaus Moderna, que ele vai aí, oferecer um peixe para você, fresquinho, 30% de desconto. E melhor ainda, olha só. Ticado por mim. Eu vou ticar aqui. Vou tratar. E aí você pode levar o peixe. Não necessariamente vai ser esse peixe. Você chega aqui, escolhe o que você preferir. Amaral, volto com você. Obrigado, Fred. Obrigado. As imagens são do Anderson Luiz. Daqui a pouco tem Fred Rocha tratando o Jaraqui junto com o João. Fred Rocha tratando o Jaraqui junto com o João. Mostra a banca do Basco aí da Manaus Moderna. Quem chegar na banca do Basco, dizer que estava assistindo o programa tem 30% de desconto. Pessoal que está aí perto da Manaus Moderna, corre para lá, porque aquele tambaqui que custa 100, vai custar 70, meu amigo. Faz diferença sim, Ricardinho. 11h55, imagens da Manaus Moderna, a maior feira da capital. Basco não está fugindo, não. Ele está indo para a banca dele, viu? Não está fugindo, não. Ele está indo para a banca. O que é, diretor? O que é? É? Então vamos para o intervalo com essa imagem bonita do tambaqui, o nosso peixe da região, um dos mais conhecidos. As imagens são do Anderson Luiz. Essa é a nossa Manaus Moderna, que mostra camarão, mostra o Elinei, mostra o João, mostra o retorno do ar. Mostra tudo para você enquanto a gente vai para o intervalo e volta. Já, já, 11h. 55 minutos, 56 agora. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. A gente volta em instantes. Até já! E aí